Uma oliveira do convento do Espinheiro em Évora já completou 1098 anos. A idade da árvore foi certificada através de um método inovador desenvolvido pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Quando esta capela foi construída em 1520 para servir de túmulo ao cronista Garcia de Rezende, já a oliveira que está ao lado tinha mais de 600 anos. A capela e o convento do Espinheiro já foram reconstruídos por diversas vezes. A árvore envelhece calmamente no local onde nasceu há 1098 anos, a quando da reconquista árabe da cidade de Évora. A cultura árabe que deixou este testemunho vivo, que foi mais tarde acarinhado pelos monges Jerónimos aqui do Espinheiro, e neste momento é uma espécie de um testemunho vivo, simbólico, digamos também dessa universalidade da cultura portuguesa. A idade da árvore foi determinada por investigadores da Universidade de Trás-os-Montes, que desenvolveram um método matemático para certificar a idade das oliveiras mais antigas. Normalmente é o perímetro que é o parâmetro mais fácil de medir, que é recolhido a várias alturas da árvore, assim como a altura do tronco até a inserção dos primeiros ramos. Isto para termos uma ideia da dimensão da árvore, da quantidade, do volume que a árvore apresenta. E a partir daí é feito o cálculo da idade com uma margem de erro significativa ou não? Ah, perto de 2%. Anterior à fundação da nacionalidade portuguesa, a longevidade desta oliveira é um caso extraordinário, mesmo para quem está habituado a estudar o tempo dos dinossauros. É talvez um dos seres vivos que tem maior longevidade. Como sabe, eu sou geólogo e trabalho com milhões de anos, 2 mil anos para mim não é nada, mas de qualquer maneira para o mundo vivo 2 mil anos é qualquer coisa extraordinária. Cultivada no ano 913, a oliveira continua a dar azeitona, embora por estes dias o seu fruto principal seja o turismo. As pessoas já não procuram só hotéis com uma boa cama e com um bom restaurante, não, procuram levar experiências e conhecimento. E o conhecimento pode ser muitas coisas, inclusive é saber uma árvore que aqui está e que tem mais de mil anos. Este método vem também abrir novas oportunidades de negócio, uma vez que as árvores podem ser transplantadas para qualquer parte do mundo. Oliveiras centenárias do Alentejo já foram levadas, por exemplo, para países como a França ou a Alemanha.